Será que eu posso, agora que meu bebê nasceu, voltar a tomar aquele chope, aquela cervejinha, aquele vinhozinho que eu tanto gosto? Eu amamento ele. Será que tem problema? Sim, tem problema. Por quê? Porque o leite materno, além de ser um alimento rico, maravilhoso, fundamental para o crescimento e desenvolvimento saudável do seu bebê, recomendado pelos pediatras que seja feito aleitamento materno até os dois anos de idade, mas ele também libera toda e qualquer substância que a mãe esteja usando. Então, se a mamãe voltar a usar alguma bebida alcoólica, o vinho, a cerveja, o que quer que seja, o bebê vai receber também um pouco desse álcool cada vez que ele se alimentar do leite materno. Por isso que não pode, em hipótese alguma, enquanto estiver amamentando, voltar a usar a bebida alcoólica. Espere um pouco mais, vai valer a pena!